Pessoal, hoje é 28 de maio né, 2024, tô com essa case 580 Aí o bombista me contratou pra botar a bomba injetora dela Ele tá na escavadeira tá Aqui ó, botei o bico pro lado de fora e ele não injetava Virava e não injetava, beleza? Aí o que que aconteceu? Eu vim aqui, tirei o miolo da selenoide Ela vira e injeta Injeta o bico Tá? Então quando acontecer alguma coisa com vocês é assim ó Ali tinha um filtro, cabeçotezinho do filtro ali ó Tá aqui em cima aqui também tinha pifado ó Esse daqui ó, não tava puxando ó Aí o que que eu fiz? Tirei o filtro ali e fiz uma emenda direta ó Fiz uma emenda direta e agora, coisou Fiz uma emenda direta, botei direto só com um aqui Tirei o miolo da selenoide Primeiro tirei o bico, achei que era bico trancado Não Não O miolo da selenoide Beleza? Aqui já resolvido Tirei o bico trancado